Infelizmente o Gubil teve festinha clandestina esse final de semana aqui em Anápolis. Sim, infelizmente. Estamos numa força-tarefa para fiscalização do cumprimento do decreto, unindo todos os órgãos da prefeitura, também polícia militar e polícia civil. E justamente em uma das denúncias que recebemos, tivemos notícia de uma festa clandestina, né, ocorrendo aqui numa chacra da cidade, em que foram deslocadas então as equipes de fiscalização e também a polícia militar. O que é que tinha lá? Bebidas? Pessoas sem máscara? Sim, festa regada, muita bebida alcoólica, som automotivo. A Vigilância Sanitária constatou que nenhuma medida de isolamento, distanciamento, uso de máscara, até porque o próprio evento em si está proibido, qualquer tipo de evento está proibido na cidade durante esses dez dias de vigor do decreto. Então foi verificado e diante dessa situação a polícia lavrou os devidos termos, conduziu algumas pessoas até a delegacia, assim também como a Vigilância Sanitária lacrou o estabelecimento. Gubi, o Marcelo falava lá no estúdio, se o pessoal está cumprindo um decreto. Em relação às distribuidoras de bebidas, parece que não, né? Sim, estamos tendo uma recorrência muito grande de distribuidoras de bebidas, principalmente no período noturno, e que causam ali aglomerações, é um chamariz, vamos assim dizer, para que as pessoas se desloquem de suas casas até esses pontos. Lembrando que esses estabelecimentos não estão autorizados a funcionar. Então somente nas primeiras 24 horas de fiscalização foram fechados mais de 98 estabelecimentos, na maioria deles, esse tipo de comércio. E o que é pior que é que a Anápolis está dentro de um crescimento na população de novo, os casos que estão contaminados. Exatamente. A questão dessas novas variantes, ela tem nos preocupado muito nesse sentido, justamente porque a faixa etária, ela tem apresentado uma mudança. Pessoas mais jovens, cada vez com um perfil diferente do perfil dos idosos, estão adoecendo, estão se internando e aumentando a pressão, então, sobre a rede de saúde que a gente tem agora. Mas a gente tem fé, tem confiança de que essas medidas serão necessárias, serão suficientes para que a gente consiga melhorar esses números e para que, enfim, a gente consiga melhorar a pressão sobre o sistema para que a gente também possa levar mais adiante a normalidade que a gente tanto precisa na nossa cidade.